Pra quem fugiu até que eu ouvi tudo bem Eu só esqueço as vezes onde vale olhar E anoro as memórias em um abraço dado no cobertor Não há nada errado aqui, só o frio e eu Se for assim eu fico aqui Serei então os passos nos caminhos que caminhei Onde andei, o que vivi Lembrarei dos pés que andavam e agora pairam pelo ar Sei ao menos, sabe tudo, vou se encontrar Estão caindo, escaminhei, o que parei de andar Eu virei o teu sinal Eu virei o teu sinal Eu virei o teu sinal Vem, 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 vem Eu virei o teu sinal Eu virei o teu sinal Eu virei o teu sinal